Olá, boas tardes, buenos dias, boas noites, Ana, com vosotros de Oxum, muita paz em vosso coração, hoje com a conjuração dos Santos Anis, principalmente para quem anda fazendo essas tenterias, nos cruzes com os calcetines, por favor, hagam isso, isso vai para todos, para todos, quem está com problemas de dificuldades nos negócios, no amor, seus negócios não anda, e tem feito muita idiotez, muita vacile, muita coisa no mundo espiritual que não deve ser feita, por favor, uma vela azul, cada dia que você vai fazer isso durante nove dias, com São Miguel, Gabriel e Rafael, e com teu anjo da guarda, um vaso de água branco, transparente, de cristal, certo? Uma flor branca, branca, pode ser qualquer uma, sim, você começa, toma um banho de alecrim, da cabeça aos pés, veste roupa clara, cambe as sávanas da tua casa, limpa o polvo da tua casa, e jogou no cruze de quatro, logo você vai fazer essa conjuração, repetindo esta oração, Deus Todo-Poderoso e Eterno, uno em três personas, antes de conjurar a los santos ángeles, tus servidores, e de chamá-los em nosso socorro, nos postramos delante de ti, e te adoramos, Padre, Hijo e Espírito Santo. Bendito e alabado, seias por toda a eternidade, que tus santos ángeles e los hombres, han criado, te adorem, te amam e te sirvam, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, e tu, Maria Reina de los Ángeles, mediadora entre las grácias, toda poderosa, en la oração tuya, recebe bondadosamente la oração que dirigimos aos servidores, hazla chegar até os torno de teu Altíssimo Jesus, teu Hijo Celestial, la Graça, Salvação e Auxílio. Amém. Ângeles, grandiosos e santos, Deus os envia para proteger e ajudar-nos. Os conjuramos em nome de Deus, uno em três personas, volado em nosso socorro. Os conjuramos em nome da preciosa sangre de nosso Senhor Jesus Cristo, volado em nosso socorro. Os conjuramos em nome de Deus Todo-Nosso Senhor, volado em nosso socorro. Os conjuramos por las heridas de nosso Senhor Jesus Cristo, volado em nosso socorro. Os conjuramos em todas as torturas de nosso Senhor Jesus Cristo, volado em nosso socorro. Os conjuramos pela santa palavra de Deus, volado em nosso socorro. Os conjuramos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, volado em nosso socorro. Os conjuramos em nome de Deus, de amor de Deus por nós outros tão pobres que somos, volado em nosso socorro. Os conjuramos em nome da fidelidade de Deus para com os outros dos pobres Volado a nosso socorro Os conjuramos em nome da misericórdia de Deus para nossos tão pobres que somos Volado a nosso socorro Os conjuramos em nome da Maria, reina do céu e da terra Volado a nosso socorro Os conjuramos em nome da Maria, vossa reina soberana Volado a nosso socorro Os conjuramos em nome da Maria, madre de Deus e madre nossa Volado a nosso socorro Os conjuramos em vossa própria felicidade, volado a nosso socorro. Os conjuramos pela nossa fidelidade, volado a nosso socorro. Os conjuramos em nossa força, combatendo por o reino de Deus, nosso Senhor, volado a nosso socorro. Os conjuramos por vossa força, combatendo o reino e combatendo todo o mal, volado a nosso socorro. Os conjuramos, convertindo-nos em nosso escudo de Deus, protegendo-nos, volado a nosso socorro. Os conjuramos, protegendo-nos em vossa espada, São Miguel. Os conjuramos, iluminados com a vossa luz, São Miguel. Os conjuramos, abrigados, barro lamanto de Maria. Os conjuramos, encerrados em lo coração de Maria. Os conjuramos, depositados de las manos de Maria. Os conjuramos, mostrando-os el camino hacia la porta de la vida, el corazón aberto de nuestro Señor. Os conjuramos, conduzindo-os segundo hacia la casa del Padre Celestial. Todos los coros de los espíritus, bien-aventurados, volado a nuestro socorro. Ángeles de la vida, volado a nuestro socorro. Ángeles de la fuerza, la palabra de Dios, volado a nuestro socorro. Ángeles de la caridad, volado a nuestro socorro. Ángeles que Dios nos atribuye especialmente como companheiros, volado a nuestro socorro. Volado a nuestro socorro, os conjuramos, porque hemos recibido en herança la sangre de nuestro Señor y Jesús Rey. Volado a nuestro socorro, os conjuramos, porque hemos recibido en herança del corazón de nuestro Señor y Rey. Volado a nuestro socorro, os conjuramos, porque hemos recibido en herança el corazón inmaculado de la Virgen María, purísima y Vosta Reina. Volado a nuestro socorro, os conjuramos. Amém. São Miguel Arcanjo, Tu és o Príncipe das Malícias Celestiais, Vencedor do Dragão Infernal. Lás recebido de Deus a força e o poder para nos criar por medo da humanidade e do orgulho dos poderes das tenebras. Te conjuramos. Suscita em nossa autêntica humanidade o coração da fidelidade, inecrebitável para cumprir sempre a vontade de Deus, a força e o sofrimento das necessidades. Ajuda-nos a substituir delante del tribunal de Deus. Amém. São Gabriel Arcanjo, Tu és o Anjo de la Inclanación, e mensajero fiel de Deus. Abre nossos ouvidos para captar os mais pequenos signos e chamamentos a nosso coração. Amante de nosso Senhor Jesus, permanece sempre delante de nossos olhos. Te conjuramos para que compreendamos corretamente a palavra de Deus e a seguimos e obedecemos. e para cumprir aquilo que Deus quer de nós outros. Haz-nos vigilantes em la espera del Senhor, para que nos encontre dormidos quando chegue a nós outros. Amém. São Rafael Arcanjo, Tu és o mansareiro do amor de Deus. Te conjuramos. Ere nosso coração com amor ardente porque Deus nos derre que esta herida se cerre a mais para que permanecemos sobre o caminho do amor e da vida diária e vencemos todos os obstáculos por a força deste amor que Tu nos tens. Amém. Meu anjo da guarda, dia e noite me guia. Meu anjo da guarda, dia e noite me guia. Jesus Maria José, eu em Ti confio. Jesus Maria José, meu corpo vosso é. Jesus Maria José, minha saúde vossa é. Jesus Maria José, em vossas manos vossa petição está. Jesus Maria José, minha petição em vossas manos está. São Miguel Arcanjo, venida a meu socorro. Que vosso anjo da guarda vos guie e vos ilumine neste caminho. Muito axé da Oxum. Muita paz de São Miguel, dia e Gabriel, Rafael. Que vosso anjo da guarda vos guie dia e noite. Para quem está com esta aflição tão grande que anda fazendo essas coisas absurdas, por favor, atenção, façam esta oração com muita fé. Vocês que andam, os outros que andam na calha e que veem essas coisas, roupa tirada nos cruzes de quatro, calcetines, sangue, por favor, velas e outros animais. Por favor, vamos ter compaixão. Há sítios próprios e essas coisas não são bem. Você sabe que não está bem. Faça essa devoção aos teus anjos, aos anjos, pedindo piedade. Depois, quem está com essas aflições de saúde, de perseguições, faça com muita fé essa devoção aos arcângeles. E limpe passado dez dias. Faça nove, dez dias. Fielmente, no mesmo horário. No mesmo horário. Pode fazer duas vezes ao dia. Duas vezes ao dia. E depois, com água do rio. Cada dia. Se não tem água do rio. Pois corre a água do grifo. Deixa de remolho de um dia para o outro. A noitinha. E depois limpa. Meu filho vai subir. Meu filho, Fernando, vai subir um vídeo para vos outros. Para os olhos. Para a saúde dos olhos. Com água. É um vídeo que minha mãe, como também sabeis, ela também é dedicada ao mundo espiritual. Ela me enviou a mim. E eu vou passar a vós outros. Porque a mim me ajudaram muito. Então, que Santa Luzia alumbre em vossos olhos. Que São Miguel vos proteja. Gabriel e Rafael vos amparem. Que na liberdade do sagrado coração vos amparem com misericórdia. E muito axé da Oxum. Confiem. Confiem. E façam na oração. Com amor. Com paz. E com paciência. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Muita paz. E muito axé.